Pode esse mapa, curtinho. Outra empresa que fez, né? Tchau, tchau! Oh cemitério, que massa! O inimigo caiu no A.O. Vamos, vamos! Marca aí, Moscausa, quem mata mais de 10 aí pode marcar a próxima. Regra nova. Quem mata mais de 10 pode marcar a próxima partida. Não, agora é o Vidinho, deixa o Vidinho marcar, pô. Vamos fazer rodar isso aí. Não, não. Regra nova. Deixa eu marcar aqui. Não, tu acabou de marcar, pô. Então é o Vidinho. Não, quem marcou foi o... Olha, tá marcado, olha. Lá, dá pra jogar. Olha, eu morro. Olha, tem a marcação ali do bruxo. Minha rocha Ali é o vídeo que é lá Não, não, pegamos o carro, vamos pegar o cara ali daquela casa. Não, eu peguei, que eu já mato ele. Ai, então merece. Caralho, caixa aqui, caralho, caixa aqui. Caralho, caixa aqui, caralho, caixa aqui. Ah, ali, não dá pra ir, moço. Ah, deixa que eu vou, deixa que eu vou. Caralho, vou morrer junto contigo, quer ver? Não, não, não sei. Não, agora eu vou. Abrei um, pedi duas plataformas, o cara tá na tenda aí. Ai, meu Deus. O cara aí na tenda. . 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 Eu tenho que sair daqui, eu não tenho um bala. Matei dois namorados seus. Matei o cara que matou. Boa. O cara caindo lá. Contacto! You've got gas movin in. O cara caindo, atrasada a casa. Não os foge. É um com que você se sentiu. E um. Out in front, out in front! Out in front. Out in front. Out in front. Out in front. O cara ali no laranja, o cara ali no pingue laranja, ali ó, no amarelo, ali ó. Tá, tá, e tem um em cima também, tem um em cima também aqui no morrinho, aqui ó. Tem que decair, não? O cara tá aqui em cima da tenda, tem a tenda aqui ó. Tem dois lá, morrinho, em cima da tenda. Em cima da tenda, escuta a morrinho, caí. Derrubbei. Tem dois, tem gente ali dentro da tenda, tem um ali dentro da tenda. Marca a tenda, marca a tenda. É isso aqui ó. Moving. Tá. Não, não, agora já saí, já saí. O gas está indo, você diz não. Dá pra comprar o loadout, o loadout. Ó, deixou o dinheiro aqui ó. Moving. Oh, tô precisando aí de... Ah, tô aqui em cima da tenda, peça em cima da tenda. Já indiquei? Não, não, já peguei. Não, não, já peguei. Tem os caras ali, ó. 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 Que coisa tem. Ó, o cara me tirou lá de fora. O gulho, o gulho, o gulho, o gulho. Ó, tem gente que tá aqui ó. Tá pingando lá ó. Fugiu, ele fugiu, vamos atrás dele. Ele deu um tiro e fugiu. Tem a placa. Tem gente em cima do morro dando torre. 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 Caralho! Caralho! Ai se mata! Fudeu! 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 Eu matei 6, quer dizer, eu nem matei 4, eu tenho matado 2. Meu Deus, Evander é louco. Aí ó! Fudeu! Ela volta! Sim! Sim, não tá matando! Como assim cara? Ele começou a tirar um ano antes de ti! Fudeu! Talvez com a arma pra baixo? 24 inimigos active! Kill'em all! Ah, vai! Tá! Não tem UAB dentro da casa! Enemys droppin into the AO! Enemys UAV active! Tá, já foi! Tá, já foi! Ai 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 ai! 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 Ai ai, ai! Eu tava uma cappegera de cerca de 5to. Pai minhaorferei! Pô, ali debaixo tem várias as pessoas atirando ai vós... Tem um... Tem um... Tem um amarelo também O que é isso? Bate Pode ter O que é isso? O que é isso? A gente tá aqui ó O que é isso? O que é isso? Olha o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Corri! Foi botar a placa O que é isso? Opa, mataram, mata quem é caçado Mata quem é caçado Uh Pô Era alguém me cunha? Acho que não né Nossa, meu Deus, tá aqui embeirado ali Dei Quatro segundos Dois Já sei Caralho Olha que dá pra carinho no Lighthouse É Tem um cara aqui comigo Tá bem Gêa, vem lá, vamos fazer munições Tô tá bem Tô indo dentro de outro dia, tá vinha Eu queria matar pelo menos um de honra, né? Aqui, ô, mosca! Placa aqui, ó! Ih, caraca! Tem a placa aqui, mosca! Me rila, me rila que eu vou morrer! Boa, boa! Não, não, já deu, já deu! Olha lá, olha lá, dá cobertura, dá cobertura! Valeu, valeu! Tem uma loja ali, vamos naquela loja! Nós estamos na zona de segurança! Cuidado pelo inimigo! 23 metros, tem gente! Estão tudo aqui! Vão pelo pé! Aqui, aqui atrás de ti! Atrás de ti, mosca! Tchau! 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 Ah, me confundi! Tchau! 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 São pretenses? Na hel... Há, ajuda É, ajuda, mas sabe que tem uma…? Tá? Pra contratar os dois, vamos! Não! É que tem que jogar mais e a gente joga só! Ah, cara derrubou! Não, cara derrubou! Vem, vem! Vem, 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 vem! Ah, não acredito que eu me troquei pelo Evandro. Não foi uma boa escolha, um bom negócio. Você está no top 10, bom trabalho! Mais alguém aí, Mosch? Ah, eu ia comprar, mas eu tenho que comprar mais. Comprou, comprou. Não comprou... Ah, os dois estão zerados. Se tivesse olhado isso, não teria ido comprar. Aí, aí, ó! Está morrendo, maluco! Meu Deus do céu! Não, 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 não. Que bicho! Ah, é claro, é. Que bicho o cara viajou, velho. Não, não. Um bando de paraquedas olhando o cara no telhado. O pessoal vai jogar! Fazendo pirucóptero! Ah, 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 ah. Ih, ih, ih! Ih, falada que vai marcar a trinta do meu. Meu Deus, 10x10, meu Deus! Pai, rap! Tô na top 5! Let's be the last!